By the way there, we in here, off, commercials, new data, position monitor, não vai precisar de alinhamento, chips and charts separados, engine aircraft type, database valid, data, aircraft status, database e engine, flight number to on through, database valid, prompt to, java init request, cost index at 10. Initializado, company message enviado, log book, email e cdo items, recall, push button, aircraft normal, OEBs in limitations, OEBs in this aircraft is only the 57, we are aware of the procedure, aircraft acceptance, that's it, non-airfield data. Automatic smiles, 2000 broken, temperature 27, dew point 23, current QNH is 1014, arriving and departing Runway 18, information, QNH, takeoff data já computada, então a gente vai para essa parte aqui, engine, hydraulic, e oxygen in 180, speed brake, accumulator pressure, speed brake, parking brake on, gear pins and covers, and exterior rock all around. Vamos lá fora, ligando aqui, tripulação, abastecimento e cerrado. Então, data, aircraft status, init, flight plan, vamos ver se não tem nenhuma descontinuidade, e as limitantes, então 050, depois sobe para uma 110, segue o plano e depois o plano para a alternativa. Saindo de São Luís, a gente alterna Belém, depois de sávio aqui tiramos a descontinuidade, insert, e aí o pouso em Belém. Secondary flight plan, caso a gente tenha alguma falha, a gente vai retornar até o Rambo Fox 004, na proa da pista, subindo para 2.500, entra em órbita e retorna para cá. Performance do secundário, então 1.13, 4.0 e tal, e a proa de mais uma aproximação. Radio neve, init bravo, 57 toneladas, 10.7 está batendo, e o minimum fuel com 2.7 toneladas, que a gente está com um pouquinho de tanker. Performance já rodei, beleza? Feito, o green dot bateu também. Então não vai precisar fazer o check aqui, 5147, climb neve, 3.000, primeira restrição, 5.000 na verdade. 1.014 agora, arco com 10, constraint, 5.000, arco com 10, constraint, 5.000, 1.014. Perseverization está em automatic, status ok, cat 2d normal, 10.7, balanceado. Not position monitor, também estão todos dentro. Briefing. Recife, as threats que a gente tem aqui então, somente o risco de pássaros, obstáculos e aviação geral. A aviação a gente mantém o T-Cast Blue ativo, obstáculos e pássaros a gente mantém separação visual. Inicialmente a gente vai sair então, na Cogorde 2 Alva com transição em Irosi, Pistão no 8, a primeira restrição, 5.000, MSI Mora sobe para 3.000, depois vai para 6.500. Extra fuel in time, 2.7 toneladas, que é o que a gente está levando de tanker também. Nenhum hotspot até a pista no 8, stop margem de 1.200 metros, e a Seed, a gente já comentou, vai ficar na proa da pista até atingir 2.500, sobe e volta lá para o setor norte, para cima do Romeo Fox 009 e retorna para cá subindo para 2.500. Caso a gente precise retornar, só confirmando se a gente está acima do peso de pouso, 67.5 após a decolagem, provavelmente já queimou esses 100 kg até o táxi ali, então a gente consegue voltar sem overweight. Nada de non-special, non-standers também, miscelâneos também, nada significativo. Com golpe de salva, com Irosi, já deixar aqui separado. Cockpit Preparation Checklist. Removed. 10.700 and balanced. On. Aders. Nav. QNH-1014. QNH-1009. Cockpit Preparation Checklist Complete. APU Start. Pedir nossa clearance. 4477. Ready to copy. 4477. Is cleared to Sierra Bravo Sierra Lima. Climb via the Coggo to Alpha Departure, with the IRC transition, then as filed. Expect departure runway 18. Climb to flight level 090 via the departure. Expect higher clearances 5 minutes after departure. Approach on 129 or 0.6. Squawk 3502. Azul. 4477. Clear to São Luís. Flight level 380. Coggo to 2 Alpha with the IROSi intercession after the departure 129.6. Squawk 3502. 45. 0.2. Azul 4477. Read back correct. QNH-1014. Contact ground on 121.85. When ready for pushback. Enjoy your afternoon. 121.85. Então, Pistono 8 com o Golf 2 Alpha com o IROSi. Nível 380. Play 5302. E 19.6. No controle. Já estamos com o APU disponível. On. Hoje é inter. Hey Ground. Remove external power. External power is being disconnected. 4477. Request pushback. 4477. Pushback approved. 4477. Cabin crew prepare doors for departure. The scape slide is armed. And the cabin is okay, Captain. Have a good flight. Compreendados clientes, sejam bem-vindos ao voo 4477 com destino a São Luís. Nosso voo tem aproximadamente 1 hora e 47 minutos. Tempo em rota é bom. Temperatura em São Luís em 36 graus. Agradecemos pela escolha de azul e durante a descida vamos voltar com mais informações a respeito da procedência de pouso lá em São Luís. Pela atenção, obrigado. Tenham todos um ótimo voo. Before Star checklist. Atc. Auto. Parking brake. Set. Takeoff speeds and thrust. V1 147, VR 147, V2 151, Flex 52. V1 147, VR 147, V2 151, Flex 52. Windows. Closed. Closed. Beacon. On. Before Star checklist complete. Ok, só ela está autorizada push, vai ser o 1 e depois o 2. Ready to push. Fora da área da Indy, está autorizada inicial motor 1. Starting engine 1, taxi 1. Flaps 1. Parking brake set. 4477, Request taxi. 4477, taxi to runway 18 via taxiways, Mike. Hold short runway 18. Hold short runway 18, why Mike? Performance 0. Yellow pump. Lights. Brakes released. Clear right side. Clear left side. Brake check. Pressure 0. Start engine 2. Yellow. Bleach. Start timer. Starting engine 2. Clear bleacher divisor. Off. See. Reveal. Start chrono. After start checklist. Checklist. Off. Checked. Pitch trim. 23.6. Neutral. After start checklist complete. Flight controls check. Yeah. Full up. Full down. Neutral. Full left. Full right. Neutral. Brother. Full left. Full right. Neutral. Rain on your side. Just waiting for the cabin. Taxi checklist. Flight controls. Check. Checked. Flap settings. Off. Fix. One plus up. Radar and predictive wind shear system. On and auto. Engine mode selector. Normal. Ecam memo. Take off. No blow. Taxi checklist complete. Azul 4477 contact tower on 125.25. Have a good afternoon. 25.25. 4477. 4477 ready for takeoff. 4477 winds are 151 at 13 knots cleared for takeoff. Runway 18. Clean for takeoff runway 184477. Tripulação preparada para decolage. Line up checklist. Cabin crew. Advised. Take off runway. 1-8. Confirm. TCAS. TA array. Pack 1 and 2. Off. Departure change. Not applicable. Not applicable. Line up checklist complete. Warm up time completed. My controls. Your ATC. Your controls. My ATC. Take off. Yeah. Penoflack shifted you. SRS run away at a speed. Checked. Thrust set. 100 knots. Check it. V1. Rotate. O que foi o que eu coloquei aqui dentro da decolagem também. Olha. 2-500 para decolagem. Back 2. 4-4-477. Contact 3-side. Control on 129.6. Enjoy your afternoon. 6-6. Thank you. Aí assim que ele atingir 2-500, ele vai trocar de climb blue para a climb lá em cima. Assim a gente ganha tempo. 4-4-477. Good afternoon. Climb. Alt blue 5-1000. Flight level 3-80. Alt magenta 0-50. Flap 0. Speed check. Flap 0. Desarm. Lights off. Set standard. Yep. Standard cross checked. Passing flight level 048. Now. Check. Speed out star. Azal 4-4-7-7. Contact resized center on 125.15. Have a good afternoon. Country 5-1.5. Thank you. Alt constraint. Climb blue. 0-4-4-7-7. Good afternoon. Set your belts off. Concord 0-5-0. And then flight level 100. Minimum here for run of fox 124. 0-4-4-7-7. Climb to flight level 160. Climb to 160. Trust. Climb. 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 1-0-0-0. Cabin crew. 10,000 feet. Clear return half. Copy. Second flight plan. Progress. Optimal. 3-4-0. Maximum. 3-7-0. So we're going to climb to a 3-5-0. 3-6-0 better. 3-6-0-7. 3-6-0-6. 0-4-4-7-7. Climb to flight level 240. 240. 4-4-4-7-7. 2-ray off. 2-ray off. 1-0-0-0. Cabin crew. 10,000 feet. My last push button. Terrain on your side. Progress. Accuracy high. As treads em São Luís então. Aviação geral obstáculos. Run incursion. Pássaros e pista escorrega de condom olhada. Não vai ser o caso hoje. Então, general aviation e obstáculos. Run incursion. Separação visual dos obstáculos. Terrain a gente usa também. Ticas do 4-3-0. Reparação visual. E aí, run incursion. A gente só vai ficar atento na hora de entrar na pista lateral lá. Para não correr o risco de ingressar na pista incorreta. Flaps 1. Speed checked. Flaps 1. Gear down. Gear down. Tripulação. Preparar para bolso. 1-1-8.9. 1-0-2. Speed. Glide lock. Glide lock. Cap the door. Out of buzz 1-1-2. Lock star. Transide open descent. Flaps 2. Speed checked. Flaps 2. Glide stop intercept from above. Open descent. Power out attitude. 4,000. Check. Glide slow. Speed managed. Flaps 3. Speed checked. Flaps 3. Flaps 4. Speed checked. Flaps 4. Lights. Planning checklist. Cabin crew. Advised. E-cam memo. Landing no blue. Landing checklist complete. 1,000 stable. Hides load. 1,000. Checked. Mono flight. Catching one. As all 4, 4, 7, 7, winds are 0, 8, 2, 8, 1, 0, not clear to land runway 0, 6. Clear to land runway 0, 6. 4, 4, 7, 7. Land. 100 above. Check. Minimum. Watch in here. Not all braking. Standby lights. VPU start. After landing checklist. Radar and predictive wind shear system. Off. After landing checklist completed. Wish for me farming. Checked out. Checked out. Mission 2. Checked out. Yellow on. Park and brake set. APU on a bus. Checked out. Checked out. Yellow off. Pumps off. Beacon off. Nav. Tempulação. Checked portas. Portas já entrando em desarme. Última saindo agora. City belts off. Bleed. Tec number one off. Parking checklist. Parking checklist. Parking brake or chocks. Parking brake set. Engines. Off. Exterior lights. Off. Fuel pumps. Off. Yellow electrical pump. Off. ATC. Standby. Parking checklist completed. Forms. coating. Office. örmence. So. All. qua garage. Type 4. Hall. Garden. 내가 Crack. aron. Va. Ar. Caaf!